Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou uma ação para combater o tráfico de entorpecentes durante a realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Só lembrando, gente, que a organização dos GENG não tem nada a ver com os fatos, tá bom? Entretanto, com a autorização do Poder Judiciário, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de um rapaz de 18 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de traficar drogas. Durante as buscas, foram apreendidos 72 pinos contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, uma bucha grande, possivelmente do mesmo entorpecente, uma pedra de craque, seis munições calibre 38, balanças celular e embalagens. O suspeito acabou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Ele foi encaminhado ao presídio, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.